Às vezes eu fico pensando, né? O que passa na cabeça do pessoal? Eu tô vendo o mundo aí, aplaudindo a música da Shakira, a Facalha do Piquet, essa coisa toda. Dor de corno, dor de corna. Mas, gente, nós tivemos e temos uma Marília Mendonça. Ninguém melhor do que ela, em matéria de sofrência, de traição, de ter sido traída, de ter traído e tudo, do que ela. Então eu fico pensando, a música da Shakira tem lá a motivação? Tem gente que acha que tem que botar a boca no mundo, bota mesmo. Tem gente que gosta de ficar a sua e não descer do salto. Também tá valendo. Agora, em matéria de música por música, é chifrezinha. Não tem como, né? Não tem comparação. Mas dor de cotovelo você tem a DEL. Exatamente. Ganha milhões chorando. Chorando, é verdade. Mas vamos ficar com a nossa brasileira, gente, que é aquilo que nada, Marília Mendonça na veia.